A figura de hoje é um sacerdote. Formado em ideologia, foi chamado a assumir a pastoral vocacional em Santa Ana da Munoana, tendo chegado a Moçambique em 1986, país de residência ateus. A pergunta é, será que um padre tem hobbies? Tem, e vamos descobrir quais são. Vamos juntos conhecer o padre Humberto, que entre outros hobbies, ele tem em casa uma coleção de plantas exóticas. Acompanhe-me. Aqui está ele! Obrigada! Está tendo, não é? Padre Humberto. Sim, boa. Tudo bem? É uma alegria de receber você. Eu estou bem, graças a Deus também. Estou feliz de poder receber você num tapete de flor. Oh, sim, é verdade. É verdade. É uma jasmin, né? É um jasmin laranja, que algumas vezes por ano está em flor e dá bom cheiro. Ai, um aroma, sim, estou aqui a sentir. Oh, padre, nós aqui estamos impressionados, estou extremamente impressionada com a variedade de plantas raras que existem aqui. Por exemplo, aquela chamou-me a atenção. Tem nome? Tem nome. Esta, por exemplo, tem nome? Tem nome popular, mas também tem nome oficial, nome popular, que chama-se cadeira da sogra. Não percebi? Cadeira da sogra. Quando a Nora vem de visita, então a sogra, de preferência, dá esse tipo de cadeira. Mas isso tem picos? Sim, mas é isso que ela quer, não é? Esse ano deve entrar em flor, penso. Ok. Porque já tem mais de 30 anos. Quero só cuidar desta. 30 anos? Imagina o seu filho, 30 anos, é muito tempo esse também. E já cresceu o suficiente? Sim, sim, ele está pronto para florecer. Ok, ok. Cadeira da sogra. Cadeira da sogra, sim. Tem um nome técnico, não é? É científico. Mas, então vamos sentar um pouquinho. Obrigada. Obrigada. Mas é muita coisa bonita aqui, padre. Ah, sim. Então aqui temos simunha moñana e romã. Também tem bonitas flores. É, flores cheirosas também, não é? Vamos então sentar. Muito obrigada, padre. Muito obrigada. É um banco que eu encontrei aqui já há mais de 30 anos. E o que mais, para além da cadeira da sogra, o que mais tem ali? Vejo... Lá tem vários cactos, tem suculentas, que parecem cacto, mas é uma família mais ou menos. E tem os... É uma coleção grande de orquídeas. Orquídeas. Ok. E cada ano dá flor. Fica muito tempo aberto. Não é como esta dama da noite, que agora não tem nada. Dama da noite? Dama da noite. O que ela faz à noite? Ah, ela está sendo... Quer receber, nesse caso, insectos. Os insectos. Mas esta dama da noite abre às 20 horas e de manhã às 4 horas fechas. Quer dizer, as flores? As flores, mocha. Ok. Acabou. E são de que cor as flores? Brancas, grandes e cheirosas. Cheirosas. Dama da noite. Uau. Aqui ainda temos também a rainha da noite. Ela cheira toda noite. A flor parece nada, mas toda noite é cheirosa. Um perfume grande. A distância. Existe um perfume aqui em casa. O quintal fica todo aromatizado. Sim, sim, porque temos ainda outro que chama-se popularmente. ontem, hoje e amanhã. E dá um cheiro muito saboroso também. E quem é responsável por esta estrutura botânica que tem? Quem pensa nisto? Eu é que controlo tudo e eu planto isso um pouco o arquiteto desta horta. Eu vejo que esta precisa de água, esta está muito próxima da outra, que não tem luz. Temos que tirar uma, temos que fazer uma opção, não é? É preciso cuidar. Sim, sim, cuidar, ver as coisas. Eu sempre digo ver e ligar. Ligar é brasileiro, que quer dizer, você tem que ver que não tem água, então você tem que ligar a responsabilidade e dar água. Assumir. Exato. E este gosto, padre, pela botânica vem desde miúdo. Já, de facto, meu pai já tinha também flores, além de ser cabeleireiro, tinha flores. Trabalhava com seus irmãos numa floricultura de roseiras. Então, essas roseiras tinham um tratamento para dar boa produção, não é? E mais tarde, eu, ainda miúdo também, ajudava no meio destas campas cheias de rosas, roseiras. Então, eu ajudava também a enxertar. Então, essa era de joelhos, porque eram plantas pequenas, então, de joelhos, trabalhar. E, depois, quando eu passei uns anos por Brasil, então, aprendi a ser orquidófilo. Orquidófilo, quer dizer, cultivador de orquídeas. Então, tem aqui... E há várias espécies, né? Variedades de orquídeas. Lá, também, comecei de novo com cactos. Ok. Os cactos, podemos lá ver também, é uma beleza, né? Mas, se nos fala de Deus, né? Da criação. Eu pergunto, quem é que fez o desenho? Quem fez o desenho daquela cadeira de sogra? É porque alguém tem que fazer, não é? É verdade. É verdade. O padre Humberto nasceu em Holanda. É, sim. Em 1942. Exatamente. Durante a Segunda Guerra Mundial. Certo. Eu pergunto, que memórias tem da guerra, ou do cenário da guerra? Lembra-se de alguma coisa? Sim, me lembro, mesmo como miúdo de dois anos, eu me lembro que o céu estava cheio de aviões ingleses, a caminha da Alemanha para bombardear a indústria alemã. Também me lembro que, quando houve perigo, nós íamos para o nosso vizinho, tio, por acaso, e ficávamos na casa. Nossas casas tinham uma casa. Também na nossa casa tinha uma casa, que, por acaso, caiu lá uma granada que abriu a parede lá. E também, quando os ingleses vieram atacar os alemães, então, nós fomos avisados. Lá, na nossa aldeia, tinha uma torre, então, podia haver lá espiões, não é? Sim, sim. Onde estão os ingleses, estão perto. Então, houve perigo. Então, nós tínhamos que ir mais para o interior e lá ficávamos, lá, numa casa da agricultura. Me lembro, e quando houve o tempo de dar comida, nós, crianças, ficávamos sempre por último. Também me lembro. E nasce numa família católica. Muito católica, sim. O que é que aprendeu? Quer que ensinamentos aguarda, quer da família, quer também da religião. Bem da religião, recebi praticamente a profissão que eu tenho, que é ser missionário católico, não é? Toda esta atividade religiosa, com o culto, com a experiência da comunidade. Nós íamos todos os dias à igreja, todos os dias, aos domingos duas vezes. E, então, lá aprendemos solidariedade, aprendemos respeitar as pessoas, viver a paz. Exatamente. Quer dizer, tem todo um leque de valores humanos cristãos, não é? Que aprendi, e dos da minha família. Família, família. O quadro Humberto é o filho mais velho, é o primogênito. Eu sou o primogênito. Muita responsabilidade, não é? Não tanto, com 12 anos eu fui para o seminário. Então, a família ficou lá, e eu fui para o seminário. Mas, lá, aprende-se também a responsabilidade, não é? Para mim, foi muito importante rezar juntos, em casa. E rezar também, assim, estar juntos na mesa. Juntos na mesa, não tinha televisão ainda. Então, estávamos todas, na mesma hora, em volta da mesa. Foi, é positivo, é um valor, não é? Pois, momentos. Porque nós conhecemos situações, hoje em dia também, cada um no seu campinho, olhando a televisão, olhando o celular, etc. Então, lá não era assim, não é? Era em volta da mesa, rezávamos antes da refeição e depois da refeição. São coisas que a gente aprendeu e me fez bem. E tinha mesmo de se seguir. Todo mundo devia passar a refeição juntos. Eu tinha a sorte, meu pai era, portanto, cabeleireiro. Então, meio dia, ele podia se livrar da sua profissão para estar conosco. Ele não estava numa empresa, ou num escritório, lá longe, estava ausente da casa. Não, em casa. Ele estava em casa a trabalhar. Então, ele deu para nós todos tomar a refeição ao mesmo tempo. Muito bom. E, Padre Humberto, em que momento descobre a sua vocação? Isso foi quando eu tinha uns 11, 12 anos. Era acólito, portanto, ministro para servir no altar, ajudar o padre a trazer o pão e o vinho, levar o livro, usar o incenso, etc. Então, esse ambiente religioso, esse culto, gostei muito. Gostei muito. Tudo isso foi alimentado por uma catequese. Então, a gente ficou com uma base boa para a nossa vivência da fé. Então, essa fé me levou a... Também quero ser padre. Também quero cantar naquela Eucaristia, na missa, não é? Também quero usar aquele incenso, etc. O que é fé, padre? Fé. Como é que define a fé? Fé, não se diz, eu tenho fé em você. Podemos dizer, mas queremos dizer mais, eu tenho confiança em você, não é? Fé é fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. Acreditar o que não se vê. Acreditar naquilo que não se vê. É fé. Fé é seguir também toda uma mensagem de Jesus, uma doutrina de Jesus. Acredito o que é que ele diz. Ele diz, amai-vos uns aos outros. Eu acredito nessas palavras de Jesus. E quem foi o grande incentivador da sua vocação? Penso que por trás, sem nenhuma pressão, estava a oração da minha mãe. Desde antes do casamento, antes de eu nascer. Quer dizer, ela já queria ter um filho. Ela queria o meu pai. Queria namorar, queria ter o meu pai como marido. Então, como a oferta, ela disse que eu vou oferecer o meu primeiro filho para a vida religiosa. Ela nunca me disse, só depois de eu ser ordenado sacerdote, ela me disse, eu tinha rezado sempre para você. Então, isso está por trás, é um apoio religioso, sem eu saber. Mas, sim, eu aprendi de todo esse sentimento religioso, conhecimento religioso, continuou logo no seminário menor. Eu tinha só 12 anos. Então, lá a gente continuava a aprender as coisas de Deus, da igreja. E durante a sua caminhada, em algum momento, teve vontade de desistir? Não. De facto, muitas vezes eu pensei, mas eu nunca tive esta crise. O que eu tive é que quando eu estava no seminário, quando eu já estava no noviciado, nos anos 60 do século passado, é, neste noviciado, comecei a conhecer outras famílias religiosas. Porque quando eu entrei, só conhecia a congregação do Santíssimo Sacramento. Mas no seminário no noviciado, eu já conheci os franciscanos, jesuítas, dominicanos, essas famílias religiosas que nós conhecemos. E sempre estava um pouco relacionado com aventura. Eu queria experimentar aqueles padres dos Sagrados Corações, que estavam a preparar padres para quando a cortina de ferro do comunismo caísse. Então, nós estávamos preparados para ser padres na Checa Eslováquia. Na altura era a Checa Eslováquia. Isso é interessante, sim. Sim. Eu tinha um primo que estava nas Oblatas de Maria, a congregação das Oblatas de Maria, e eles trabalhavam lá no... com os esquimós. Com os esquimós lá no norte, não é? Padre Alberto. Então, eu... Isso é interessante também. Então, eu também fiz uma experiência lá. E a terceira foi seguir Carlos de Foucault. Ele trabalhou no deserto, da Saara, e no meio dos muçulmanos. Era grande amigo dos muçulmanos. Então, é... Então, eu vejo que o padre teve várias experiências, não é? Com outras congregações. Então, a abertura para outras congregações. Isso reforçava a minha opção inicial. Eu tive aquelas experiências, mas não, eu sou convencido, é isso. É isso que eu quero seguir. E desde então, descobri a profundidade daquilo que é a Eucaristia. Assim como nós queremos descobrir mais hobbies, sabemos que o padre não gosta apenas de plantas. Aprecia também arte. Sim, sim. E tem quadros, uma coleção de quadros. Sim, sim, arte. E como sou cedo, sim. Podemos conhecer? Sim, podemos. Por favor. Então, era... Eu, quando era miúdo, eu ia buscar na casa da minha vovó aqueles aros onde se colocam as fotos. Exato. Na minha casa. Aqui estamos, no seu escritório. Já, no meu museu. Museu de arte. Já. Já. Uau. Muita coisa, né? O que temos aqui, padre? Para começar, atrás de si. Veja algo bonito. Aqui temos ícones. Ícones, também no computador se diz ícone, significa imagem, em grego. Imagem. Essas são imagens de serviço para o culto na igreja ortodoxa. Mas são imagens com uma expressão muito especial. Uma expressão que podemos dizer são janelas que nos levam para ver o céu. São pessoas, não em ação, mas são pessoas do mundo novo. Lá de Deus. Do mundo novo. Parece que pelo ícone nós tiramos o céu para baixo e nós nos levantamos para cima. São janelas. E para mim, eu digo da minha maneira, é cabida da minha fé. São pessoas santas, são figuras bíblicas, são acontecimentos na Bíblia. E teremos aqui a imagem do furador, talvez da congregação? Sim, eu fiz questão, porque é para dizer, da igreja ortodoxa, passou também por sua beleza e sua riqueza de culto, de santidade, passou também para a igreja católica. É só desde o Vaticano II, anos 60, 62, 65, que nos conventos, nas casas religiosas, entraram cada vez mais figuras com este método de pintar os ícones. Mas diz-me, diz-me, Padre, por exemplo, aquela figura ali, aquela imagem, onde está o seu livro? Quem é? Esse é São Pedro Julião, é o fundador da nossa família religiosa. Então, quase todas as congregações têm o ícone do seu fundador. Então, eu fiz questão de ter imagens de todos os que eu conheci, que existem na nossa congregação, do nosso fundador, São Pedro Julião, mas nem todos são ícones. Este do meu livro não é ícone e aquele também lá, aquela imagem, não é. E lá em cima é um vitral, também não é ícone, mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ícones. Por que eu estou por trás, por que eu quero saber mais sobre este quadro aqui? Sim. Este é do século 14, mais ou menos, Nossa Senhora de Vladimir, da Igreja Ortodoxa, e isso chegou em Moscou. E eu tive a oportunidade de ver esta imagem no Museu de Triakov em Moscou. Uau! Para mim foi muito... E porque nós, eu e uma irmã, nós fugimos do nosso grupo de turistas, porque as avós tinham que comprar lembranças para os seus netos. E nós dissemos, nós não temos netos, nós vamos pela metro, vamos para o museu. Eles não gostaram, mas nós nos separamos. Mas foi por uma causa justa e o Aote. pode também pintar. Já, muitos anos eu colei estas tampas com um certo método em madeira, como também na madeira são pintadas. Então, em certa altura eu pensei, ah, mas eu tenho que também fazer um passo para frente, vou pintar. Então, foi em 2003, quando eu estava em Jerusalém, então pintei a primeira ícone da Igreja Ortodoxa, mas não foi a tinta própria, porque a tinta própria destas imagens é na base do amarelo do ovo. Não é a tinta óleo, assim, não. Eu usei... um quadro aqui pintado pelo Padre? Como? Temos algum quadro aqui pintado pelo Padre? Então, foi este quadro que eu pintei com tinta, esta, esta é a Sagrada Família, esta é o Cristo, eu sou a Videira, vocês já estão. Este é São Pedro, estou aqui em Santa Ana, os padroeiros dos idosos, e também das nossas duas paróquias. Este crucifixo é russo. Normalmente, os ícones não são inventados, são cópias, porque está numa origem sagrada. Temos também livros, há vários livros aqui, aliás, o quadro tem dois livros lançados. Já, vocês estão aqui, não é? Não sei se posso mostrar. Eu, na pastoral, que eu trabalhei muito com as viúvas, então eu vi problemas, viúvas, muitos problemas. Os viúvos não têm tanto problema, não. Também não participam nas reuniões, mas são as viúvas. Então, a certa altura, não é que eu queria, mas a certa altura, a coisa está madura na minha cabeça e no meu coração. Exato. então comecei a arredondar o fruto da minha pastoral. E esta obra inacabada é mais interna da congregação do Santíssimo Sacramento, que é o sacramento mais sagrado dos sete sacramentos que nós usamos e chamamos de Eucaristia. Então, este nosso fundador tinha também um sonho inacabado. Ok. Então, são esses dois que eu escrevi, sim. Podemos esperar mais livros do padre? Eu estou a fazer agora um álbum, mais na base de fotos, mas que representa também a história do nosso fundador. por falar em livros. Vejo aí, bem de luz, mas dá para ver que este livro precisa de... Está todo rasgado, meio roto, se quisermos, escangalhado. Escangalhado mesmo, maltratado, porque usam esta fita cola que estraga. Sim, mas é considerado um livro sem conserto, talvez? Não, não, vou consertar. O padre conserta? Sim, sim, vou consertar. Com o ferro de engomar vou tirar esta... Como é que chama? Fita cola. E depois... E quando uma folha está completamente estragada, eu faço, a partir de um outro livro igual, uma cópia e se inserir no livro. Então, vamos por partes. deixa eu ver se eu percebi ou se nós percebemos. Então, o padre Humberto também restaura livros ou manuais assim rasgados. Sim, sim, exatamente. Aqui em casa? Sim, sim, em casa, sim. Podemos saber onde é ou podemos conhecer a oficina? Sim, podemos. e na oficina é que também fazemos estes quadros colados, não é? É um metro especial. Madeira, jornal, cola ruda, cola antiga, cola dos carpinteiros. Já estou curiosa. Vamos lá, vamos lá conhecer a oficina, mas não agora. logo após uma curta pausa. O Falar de Mim já volta com muito mais conteúdo interessante para si. Até já. De volta ao Falar de Mim connosco está o sacerdote Humberto, missionário em Moçambique desde 1986. De lá para cá tem desenvolvido vários projetos que impactam direta e positivamente na vida das pessoas desfavorecidas. Sem mais delongas, vamos lá conhecer a oficina onde o Padre Humberto restaura os livros. Não é isso, Padre? É isso. Vamos? Sim, vamos. Por aqui? Sim. E no meio ao caminho não resistimos. Vamos aqui para ver os cactos. E tem vários tipos. E há cactos. Cactos. Só em geral dizemos cactos. E aqui tem muitos cactos de facto, mas também tem o que é suculenta. suculenta é este aloe, por exemplo. É um suculenta. Este também é um suculenta. Mas também tem a euforbia que parece cacto, mas não é cacto. Desculpe. Está fora. Quando a gente pica aqui, sai uma ceiva branca. e com esta ceiva branca a gente sabe esta é euforbia. Parece um cacto, mas não é. Então tem três tipos. Tem cactos, euforbias e tem suculentas. E este aqui? Este é o cacto do idoso. É meu... Eu sempre me admiro. Quem é que fez o desenho de tantas formas. Tão ricas em formas. Aqui temos de novo a cadeira da sogra. A cadeira da sogra. Aquela pequena, sim. Padre, o cacto dá flores, dá fruto, come-se? Em princípio, cada cacto dá flor. Tem cactos que dão flor grande e dão uma fruta que cabe em duas mãos. Essa fruta até se vende no ShopRite. Ok. Temos lá em frente da casa temos também um cacto que se chama cacto de fruta. Mas este cacto já tem mais de 30 anos e até agora deu só uma fruta. É pouco, não é? Aquela que você viu, aquelas estacas grandes, também dá fruta. Como? Era o que eu queria saber. E temos um que tem muitos picos parece uma árvore mas é um cacto. Então esta árvore dá folhas que a gente pode comer comestiva. As folhas? As folhas. Dizem também a fruta mas eu não consegui chegar até tal ponto. Experimentei mas não deu certo. Agora as folhas podem se comer e alguém me disse logo no início não este é venenoso venenoso e outro técnico da agricultura ele disse não esse é um cacto pode se comer então eu tinha que escolher vou acreditar num ou vou acreditar no outro provou eu vou experimentar são essas folhas então convido para tomar mas o padre primeiro eu vou ser primeiro é uma salada não temporada temporada sim não é venenosa aprovado padre vamos lá a oficina vamos a oficina mas é interessante tantas formas sim 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 e cá estamos na oficina do padre Humberto padre o que é que faz exatamente aqui como é que se restaura como é que o padre arranja um livro sim qual é o material que os equipamentos são não olhe para as coisas a oficina é oficina exatamente em primeiro lugar há várias situações de livros não é exato primeiro a primeira etapa seria desfazer tudo que está estragado o que está sujo o que está partido tira-se tirar as páginas as capas foi o caso tudo sim ok então falando de capas tenho aqui uma bíblia e a capa estava escangalhada então coloquei uma lona podemos dizer mas tem nome próprio tem várias cores então esse tenho que montar nisto mas o que estou a dizer primeiro tirar o que está o que não está bom por exemplo isto é uma coisa é terrível quando dou aulas para os seminaristas lá do São Pio X eu digo a eles olha como é que vocês só rezaram aqui são os lugares que eles mais usaram mas isto não dá para consertar então eu vou tirar uma cópia desta página num outro livro igual e vou inserir aqui tem uma coisa também é muito fácil esta vou só colar por cola e esta fica já feita e vai ser hoje ainda penso depois quero aqui apresentar um livro que é do padre Alexandre dos Santos Franciscano tanto o nosso Dom Alexandre o Cardeal que ficou em vida com mais de 100 anos então ele quando era jovem padre ele escreveu um livro para o Salterio Mariano e aconteceu o livro vou dizer então o meu colega padre Fonseca que trabalhou muito no Kenzani Rose que é um hino também músico ele é um livro de cánticos então este pertencia a ele mas ele já faleceu então este livro eu coloquei um reforço por dentro chama-se contra capa vou mostrar depois e então tem que fazer de novo juntar e o método seria este fazer uma pequena fenda depois coloco um fiozito então este fiozito é que mantém as coisas unidas ok ok então esta é uma coisa que nós inventou mas já inventei sim está vendo então tem este reforço porque não queria tirar este texto e depois vou cortar aqui mandar cortar eu não tenho a máquina e quanto tempo leva este processo este trabalho não leva muito tempo aqui também portanto este é para juntar os fios que estavam aqui mal colocados quer dizer estragados chaveiros né é uma coisa ok esta é outra prensa de mão ok é uma liturgia das horas é um livro do breviário é muitas chamadas e padres trazem livros para conserto então para este eu também tenho que fazer uma capa ok então fica aqui uma coisa dobrada contra a capa para reforçar e depois também posso mandar fazer colocar letras douradas é isto este já vimos sim esta capa já está só para colar temos esta aqui esta já é costurar cada livro tem cadernos este caderno tem 18 páginas ok a gente procura o centro e depois com fio e agulha a gente enfia aqui sai aqui e depois esta fita fica por fora presa ok depois o fio vai para dentro também amarra esta depois aqui então este é de novo cada caderno a gente costura e são muitos cadernos são dois mil páginas este livro estamos numa oficina bem equipada não é o Padre Humberto? mais ou menos sim o Padre Humberto está em Osambique há um bom par de anos sim em 1986 certo a congregação pronto esteve envolvida em vários projetos sim com enfoque direto à população vulnerável pode falar-nos um bocadinho? já então foi 28 anos parco na paróquia de São Joaquim do bairro da Munhoana um bairro que todos os anos inunda mas houve anos nos anos 60 duas três vezes houve uma grande inundação de tal maneira que os soldados portugueses vieram com barcos para tirar a população para fora e a população ocupava casas abandonadas pelos colonos os portugueses então as pessoas foram lá viver a igreja ficou inutilizada naqueles quer dizer não foi usada porque o povo estava longe e hoje hoje em dia o povo volta de novo para aquela igreja então temos umas fotos bonitas sobre estas inundações daquele tempo então o que nós podíamos fazer era também depois daquela guerra de independência guerra civil guerra civil então muitas pessoas deslocadas do interior vieram para a cidade então nós tentamos acolher estas pessoas tomar lugar as crianças para um centro de alimentação nutricional infantil e começamos em 1991 e tivemos também era proibido pelo governo de Samora Marcel da igreja católica e outras igrejas terem escolas eram só escolas estatais então vieram tantas pessoas do interior que finalmente nós fomos falar com o ministério da educação e dissemos olha temos tantas pessoas que precisam estudar então o governo permitiu para nós fazermos começarmos uma escola primária que depois se tornou também escola de segundo como é que chama primeira e segunda já tem outra palavra mas pontos então nós tivemos naquela altura cursos de alimentação para as crianças com voluntárias da paróquia nomeadamente dos legionários fizemos para as pessoas poderem sobreviver curso de datilografia datilografia que vocês não sabem eu ainda sei datilografar sim mas agora temos e mais tarde passamos para informática claro tivemos o curso de secretaria curso de francês curso de curso de costura e temos apreciado fotografias quando explica quando fala sim sim pode ser tem tem retratos tem retratos sim tem está aqui o álbum então os cursos variavam tudo o que era de preferência para o povo para os jovens principalmente então e nessa altura padre nessa altura aqui vemos a guerra sim sim aqui vemos as casas abandonadas por causa das inundações exatamente e nós conseguimos recuperar com o apoio de uma ONG católica lá da Holanda recuperar 65 casas com uma comissão lá do bairro aqui tem um projeto de fornos de barro naquela altura também precisávamos economizar aqui alimentação e aqui projeto de sim são as voluntárias não está a comunidade aí deste projeto de alimentação aqui vemos os pratos etc aqui também de volta grandes panelas com cacana e outras coisas outros pratos típicos padre como é que ela ia para as outras congregações para as outras religiões outras religiões eu sou muito curioso eu sempre gostei de saber quando eu em Lisboa estava preparada a pregação no sábado eu ligava a rádio com o programa de Marrocos dos muçulmanos então eu gostava de escutar não entendia mas tarde fiz um curso de língua árabe e fizemos uma visita a Marrocos porque é quebra eu gosto de conhecer e apreciar sim mas não gosto da agressividade do outro lado né temos que sim em diálogo sim e eu gosto muito do culto como eu já falei e mostrei nos ícones o culto dos ortodoxos da igreja ortodoxa e temos aqui uma igreja ortodoxa que nem todos sabem mas eu gosto muito da música gosto muito dos ritos do culto então a igreja maná e o exército de salvação e outros testemunhos de Jeová tem quase paredes vazias não tem nada de culto de beleza de arte etc então eu encontrei muito a beleza e a arte na igreja ortodoxa e na igreja católica aqui tem o curso de costura e a coisa esse já morreu esse já morreu esse ainda não morreu é o padre Humberto é o padre Humberto o padre até que ponto na sua opinião a igreja constitui uma uma peça-chave não é um caminho para para o sucesso e também pacificação de um país de uma nação que é o papel da igreja eu penso o papel da igreja é aquilo que o senhor Jesus nos ensinou e o que que ele ensinou ensinou o amor ensinou a paz o perdão a partilha então o que que é mais se nós cumprimos esse programa de Jesus e a igreja procura ser seguidora de Jesus então contribuímos bem para um país em paz estes valores que acabou de mencionar quando olha para a nossa sociedade por exemplo encontra bem eu admiro a atividade de muitas organizações internacionais que tem a Unicef tem em favor das crianças em favor da alimentação organização the world health organization e vendo o que eles estão a fazer muitas organizações internacionais estão a cumprir o programa de Jesus trazendo hoje a igreja católica nos dias de hoje padre que comentário pode fazer por exemplo à volta dos escândalos que a gente ouve à volta dos sacerdotes sim agora está colocar muito estreitinho Deus é que criou homem e mulher o homem atrai a mulher a mulher atrai o homem não é então é natural que aqui haja às vezes coisas que seus pais não vão gostar por exemplo não é e então é para dizer não é só na igreja católica e também mas é péssimo é terrível é terrível e também vemos como é que o papa os papas reagiram eles são contra 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 pedem perdão e tudo isto não foram eles foram pessoas dos tempos passados quando não houve muita crítica parece coisa muito escondida mesmo o namoro nos tempos passados era muito escondido né mas hoje em dia a gente controla um pouco com a situação portanto é para condenar fortemente é para dizer que em todos os níveis é alguns podem esconder mas em todos os níveis existe isto e então aqui devemos trabalhar muito para evitar essas crueldades são crueldades que aconteceram e que não vão acabar hoje não vão acabar hoje não é só os sacerdotes mas os sacerdotes eles estão um pouco no centro então logo uma vez no tribunal você também mas como o que que eu fiz ele não sabia o juiz não sabia nada mas logo fui condenado porque sou padre deve ter sido isto também não isso é feio não é Padre Humberto tem amigos vem de uma família pergunto o que que eles significam para si muito eu tenho amigos desde a minha do seminário menor que tinha 12 anos então 12 anos tenho agora 81 anos então menos 12 anos são quase 70 anos de amizade e eu ainda tenho amizade com essas pessoas até agora é porque nos entendemos temos muitos hobbies passatempos em comum o meu grande amigo é que terminou com esse hobby que ele tinha porque a mãe a esposa dele faleceu e depois não deu para continuar mas eu tenho muitos amigos estou sentir em medida que a gente se torna mais velho vamos perder os amigos muitos vão morrer mas eles o meu diálogo mais profundo não é whatsapp duas palavras e uma foto de criança um desenho de uma criancinha assim para dizer parabéns não a gente escreve a profunda nós nos entendemos então tenho homens amigos tenho mulheres amigas então é uma riqueza padre Humberto a nossa equipe preparou uma surpresa para si podemos mostrar sim pode vamos ver se ele conhece diga-nos quem é este amigo aqui senhor padre Humberto o senhor Abelio o teu amigo Abelio se bom é agradeço a STV por ter conseguido este pequeno espaço de tempo para falar de si querido amigo não é muito fácil falar de ti pois somos amigos através da congregação dos padres sacramentinos da minha mãe admiro seu padre Humberto os seus dotes as suas qualidades a sua humildade e tudo aquilo que tem sido para mim nós já não somos amigos padre Humberto e eu Abelio somos família porque o padre Humberto conhece toda a minha família e eu conheço quase toda a família de sangue do padre Humberto da Holanda como profissional admiro as suas qualidades pois há formagem muitos padres muitos intelectuais moçambicanos aqui no país e fora do país é o Madro Humberto sim sim ele era o nosso motorista durante muito muitos anos até roubaram lá um provo nas mãos dele em frente do seminário mas ficamos amigos um desafio agora sim de quem esta voz conheci o padre Humberto em 1986 na paróquia de São Joaquim da Uniana falar do padre Humberto é falar de um homem de Deus e não só é também falar de um apaixonado pelas plantas pelas artes de modo especial pelas artes dos ícones e como são imagens pintadas sobre madeira de representação religiosa é um homem dedicado a pastoral e social na década 80 por causa da guerra a cidade de Maputo constituía um refúgio para muitas pessoas que estavam a fugir da guerra e a maioria das pessoas não tinham recursos e as crianças eram subnutridas perante esta realidade o padre Humberto não fechou os olhos como ouvido com o coração apaixonado e com o apoio dos doadores começou a distribuir sopa as crianças as crianças que mais tarde juntamente com os irmãos de São José de Coení fundou o Centro Nutricional São Miguel mais conhecido por causa da criança na mesma época cria a escola comunitária São João que acolheu grande parte das crianças que não conseguiam vagas nas escolas públicas em paralelo à escola também existia cursos profissionais como tatuografia secretariado costura inglês informática e refrigeração também ajudou a reabilitar e a construir moradias para famílias carentes e outras coisas que ele fez construiu e continua a ajudar é um homem é um sacerdote preocupado pelas necessidades muito obrigado de quem é a voz então Manuel Antônio não era difícil era difícil ouvir a voz dele mas estava aqui escrito o padre cabulou isso é batota então agora não vou mostrar mais aqui o nome hein padre tem mais alguém que quer falar consigo sim vai escutar mais uma voz tá bem e falando do senhor do padre Humberto é muito difícil é muito difícil porque ele é um é um ídolo católico é um ídolo católico posso dizer até acrescentando que ele é um é um enviado especial ele é um enviado especial cristão cristão padre é um escorridor é um escorridor é um escorridor vou repetir chamo João Carlos ajudou ajudou os jovens ajudou as crianças contribuiu muito para o desenvolvimento daquela paróquia ali e ele ele continua a ser referência o sentido de solidariedade está sempre presente padre sim é uma referência é importante isso em si mesmo já é amizade até agora vem muitas pessoas vem na minha porta ah chapada mas eu não tenho tanto dinheiro não podemos avançar para a última pessoa como podemos avançar para a última pessoa tem mais outra hello all I've been asked to tell something about my brother my brother my brother my brother my brother is the most in the family I'm the youngest he's very sweet he's funny very caring I love him dearly always busy when he's here he will visit the museum he made trips he's gonna visit our brothers and sisters and our children I have a lot of respect for him and for what he's doing proud that he's written two books he can do it all and all and a respectable age I'm very thankful to make for saying this that you all know how my brother is thank you thank you very much thank you thank you Paulina this film is the most new yes yes 10 years less 11 years less than I Padre Lombardo está feliz Moçambique está feliz por Moçambique está feliz por pertencer à família moçambicana padre holandês em Moçambique desde 1986 eu estou muito feliz eu apreciei muito a cultura africana eu conheço outras culturas estive também no Brasil no Brasil tenho muitas amizades mas a cultura a cultura mais genuína é africana e lemos muita coisa sobre essas tradições até participei numa promoção ou uma como é que chama isso uma de uma curandeira que foi como se diz isso na universidade no fim ou graduou a graduação de uma curandeira católica que depois foi crismada ainda é uma albina tem muitas fotos entre os santos mas quando a gente vê então eu disse você arrastado no chão lamber aquelas coisas o que é isso nós na igreja católica cantamos corações ao alto corações ao alto não é assim como um cachorrinho no chão atrás daquelas coisas mas sempre fiquei curioso em conhecer e também há muitos valores que aqui tem na cultura que na minha terra não tem ou já não tem muitos valores há respeito há regras não é não é de qualquer maneira que a pessoa faz isto ou aquilo há sensibilidade mas gostei muito da dança o canto o que dizer a juventude moçambicana de forma breve a juventude eu gostaria de dizer coragem os tempos vão mudar há haverá um tempo uma vida nova um mundo novo vocês tem que procurar desenvolver os seus talentos não pode ficar parados não e continuem uma solidariedade porque eu sei que o jovem muitas vezes tem um idealismo tão forte que o mais velho já não tem vocês tem um idealismo seja fiel aos seus ideais seja fiel em qualquer atividade que vai fazer por exemplo casar comece e continua seja fiel na sua seu trabalho e aos tomadores de decisão como? e aos tomadores de decisão o que dizer? ah e a primeira queria dizer alguma coisa sobre as viúvas também viúvas saem da sua casa vocês são muito importantes porque vocês na sociedade e na igreja podem servir muito tem menos preocupação do que antes na sua família agora na sua grande família e para não esquecer também as meninas as mães solteiras vocês devem dar graças a Deus que são mães você é mãe você é educadora é muito importante ter esta oportunidade muitas pessoas queriam ser mãe e não conseguem ser mãe Deus ama vocês então coragem também e a sua pergunta portanto dos grandes da nação eu diria quando chove muito eu procuro de me colocar na situação dos pobres aquelas pessoas que dormem agora com esta chuva toda em cima da mesa sempre isso deve ser o critério para os que tomem decisões eu me colocar na situação dos pobres que sofrem muito principalmente bichas enormes no hospital uma pessoa perder um dia inteiro na bicha no hospital para ao fim ouvir a volta próxima semana a volta daqui um mês não essas pessoas perdem muito dinheiro em transporte não trabalham não ganham então essas pessoas devem estar no nosso coração é o servir dos que mais precisam nós temos uma vida boa mesmo nem precisamos estar na bicha dos bancos nos bancos nós mandamos o empregado ele vai lá levantar um cheque fica lá 2, 3 horas 2, 3 horas para levantar um cheque eu não sei nós somos clientes ou não somos clientes e no banco não tem cara não tem rosto no banco você fala com o aparelho você fala com a instituição mas você não fala com ninguém de cara a cara eu estou à procura agora desde do ano passado agosto estão dois mil euros não entrou na minha conta na minha da nossa da congregação não entrou e eu não estou ouvindo bem aquele celular com esses clica dois clica três eu não estou entendendo mais essas coisas então eu procuro falar com alguém senão eu estou fora fora da linha já estou excluído da sociedade não pode ser obrigado muito obrigado padre Humberto pela disponibilidade por ter aberto a sua casa para a nossa equipa com todo o gosto e foi bom obrigada igualmente a si que nos acompanhou falar de mim fica por aqui numa edição em que dedicamos a video obra de padre Humberto voltamos sábado que vem com outro convidado até para a semana tchau